Eu sou no santuário em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, aonde o Espírito de Deus tem operado na vida de cada pessoa que aqui tem iniciado a corrente forte, que tem participado dos atos proféticos. O santuário está localizado na Alameda Santo Amaro, no centro de Santo Amaro. E eu converso com mais uma filha. Qual o seu nome? Meu nome é Jaqueline Carvalho Machado. Qual a vitória que você alcançou das mãos do nosso Deus? Eu vou contar o da minha mãe. Da minha mãe eu estava fazendo uma corrente, outro caso. E eu terminei sexta-feira, deu os três elos. E no segundo, eu peguei o cordão branco. Ela me ligou um dia atrás, desesperada, que tinha feito. Estava sentindo mal, não estava dormindo, e aí estava preocupada, muito chorosa. E fez-te ficar também preocupada também. E ela falou que tinha ido no médico, o médico disse que ela estava com pré-diabetes. E quando ela me falou, eu amarrei na hora, falei assim, minha mãe, você não está. Essa doença não é pra você. Ela disse, filha, eu saí do hospital chorando. Porque quem vai cuidar de mim? Você mora longe? Eu digo, mãe, a senhora está amarrada, em nome de Jesus, a senhora não está com essa doença. Essa doença não é pra você. Aí, resumindo, ela foi e fez. Ela falou assim, dia 7 de dezembro, eu vou fazer outros exames. E ela me falou que foi. E aí ontem, eu tinha até esquecido de ligar pra ela e perguntar o que tinha dado no exame. Aí ontem, eu falando com a missionária Graça, e falando sobre essa doença, aí eu liguei pra ela. Ela disse que tinha acabado de receber os resultados dos exames. E pela honra e glória de Jesus, ela foi curada pelo segundo hélio do cordão branco. Glória a Deus, a corrente forte do anjo. Graças a Deus, graças a Deus, glória a Deus. A corrente forte do anjo, o anjo da corrente que vem pra acorrentar o sofrimento. Ó você aí que sofre com enfermidades, que pra medicina não tem cura. Diabetes e medicina não tem cura. A pessoa deixa de comer um tanto de coisa. É insulina, é uma coisa, é outra. Tem pessoas que perdem a visão. Abre feridas nas pernas, os pés que não cicatriza, tem que amputar o corpo. É uma doença terrível. Terrível. Mas diante do Deus Todo-Poderoso, o milagre aconteceu. Ela repetiu os exames e tá curada pra glória de Deus. A honra e glória de Jesus. E minha mãe, ela não conhece o reino da minha família. Só eu e meus filhos que conhecem a obra. E através do meu sacrifício no altar, através do meu sangue no altar, a minha família é toda restaurada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Vai lá, bate o sino da vitória. Bata a palma, santuário e dê glória a Deus. Meu Deus. Ele não falha. Meu Deus não falha. Meu Deus é vivo. Ele não falha. Ele não falha. Meu Deus não falha. Ele 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 não falha.